o setor bem-vindo o canal galera falar um pouco aí do fogão com a indefinição indefinição na comissão técnica bota pois e faz uma tia se permite focar em na libertadores e a lista no da taça rio bota por permite eu a semana cheia para focar na estrada libertador apesar da partida de volta do fim de semana o avenida optar por palpar suas principais peça aí já avisando a libertador e torcedor do fogão apesar do ditado e que no futebol tudo pode acontecer a modéstia equipe de safarão venceu o glorioso para diferente o 4 bus pode levar a decisão esperando que é impossível o boa vista tá bom lançou a rede de tantas vezes na temporada antes do bongo enquanto o bota-fogo só foi vazado quatro vezes em um mesmo jogo no plato quanto faz além disso trabalho realizar por fã no a tia é um do fator que joga em favor do clube da série a em oito partilho comandar pelo interino do alvinegro comandante conduziu sua equipe para sete vitórias e um empate o que apresenta um aproveitamento de 91,6 por cento e o próprio treinador viu pista de que pode poupar que nos faz nome do elenco visando a estrela libertador é claro galera tem que poupar mesmo jogadores para entrar descansado aí para tá arrebentando aí na libertador enquanto bota por tempo eu não arrumo um treinador no meu modo de ver eu deixava uma tia não seguir com o bota-fogo galera já que tá dando certo foi igual quanto é quando o caçapa assumiu o bota-fogo tá dando certo teve que trocar a instituiu se não me engano pelo lúcio clave deu no que deu aí depois da saída do terno do bota-fogo veio tudo abaixo aí já que o interino tá dando certo galera aí os jogadores tão assimilando a ideia eu deixaria o Fábio Matias como treinador deixa aí opinião de vocês também torcedor do fogão gostaria de saber beleza estando por aqui até a próxima